Música 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 Ele é mandingueiro, sabe jogar Ele é mandingueiro, ele é da firma de vimba Ele é mandingueiro, sabe jogar Ele é mandingueiro, sabe jogar Ele é mandingueiro, ele é da firma de vimba Ele é mandingueiro, sabe jogar Ele é mandingueiro, ele é da firma de vimba Ele é mandingueiro, sabe jogar Mas quando entra na roda, joga para de jogar Ele é mandingueiro, sabe jogar Eu vim aqui pra ver você Dentro do meu casa Eu vim aqui pra ver você Dentro do meu casa Eu vim aqui pra ver você Dentro do meu casa Dentro do meu casa Pois vai jogar, eu jogo a você Dentro do meu casa Ei, joga aí que eu quero ver, dentro do meu cabelo Olha, dentro do meu cabelo Eu vim aqui pra ver você, dentro do meu cabelo Vai jogar, eu joga você, dentro do meu cabelo Ei, joga aí que eu quero ver, dentro do meu cabelo Vai jogar, eu joga você, dentro do meu cabelo Ei, joga aí que eu quero ver, dentro do meu cabelo Vai jogar, eu joga você, dentro do meu cabelo É, dentro do meu cabelo Ei, joga aí que eu quero ver, dentro do meu cabelo Vai jogar, eu joga você, dentro do meu cabelo Eu vim aqui pra ver você, dentro do meu cabelo Vai jogar, eu joga você, dentro do meu cabelo Vai jogar, eu joga você, dentro do meu cabelo Ai, joga aí que eu quero ver, dentro do meu cabelo Vai jogar, eu joga você, dentro do meu cabelo É, dentro do meu cabelo E joga aí que eu quero ver E joga aí, joga você E dona Pena, dona Naí Eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E dona Pena, dona Naí Eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E eu quero saber se eu me bata aí E eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E eu me pergunto a dizer se eu me bata aí E eu me pergunto a dizer se eu me bata aí Dona Brina, Dona Nair Dona Brina, Dona Nair Dona Brina, Dona Nair Ei, se eu me batar aí, vou saber de lá ir Dona Brina, Dona Brina, eu quero saber se eu me batar aí Dona Brina, Dona Brina, eu quero saber se eu me batar aí Dona Brina, Dona Brina, eu quero saber se eu me batar aí Dona Brina, Dona Brina, eu quero saber se eu me batar aí Dona Brina, Dona Brina, eu quero saber se eu me batar aí Dona Brina, Dona Saí 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 Eu Amelie Zaha e ele se acabou Eu Amelie Zaha e ele se acabou É uma filha sarrada, é uma filha sarrada 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 Música 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 É o pulo do gato, o calmo ajuda a mim Simbalão ensinou o pulo do gato, o pulo do gato Simbalão ensinou o pulo do gato Quando eu tô em drama, a porta nunca briga parar Simbalão ensinou o pulo do gato Pode ser que o perigo está vindo seu lar Simbalão ensinou o pulo do gato Foi nessa roda, quando o meu mestre chegou A lua cálido, a lua cálido Guiado pelo divino, o nosso pai criado A lua cálido, a lua cálido Embate o corpo fechado, tem cultura e maluco A lua cálido, a lua cálido Jogo bonito, meu mestre me ensinou A lua cálido, a lua cálido Jogo bonito, meu mestre me ensinou A lua cálido, a lua cálido Jogo bonito, meu mestre me ensinou Foi nessa roda, quando o meu mestre chegou A lua cálido, a lua cálido Guiado pelo divino, o nosso pai criado A lua cálido, a lua cálido O lugar tem corpo fechado, tem cultura e maluco A lua cálido, a lua cálido Guiado pelo divino, o meu mestre me ensinou A lua cálido, a lua cálido Jogo bonito, meu mestre me ensinou A lua cálido, a lua cálido Eu me bato, corpo fechado, tem cultura e maluco A lua cálido, a lua cálido Guiado pelo divino, o meu mestre me ensinou A lua cálido, a lua cálido Guiado pelo divino, o meu mestre me ensinou A lua cálido, a lua cálido Guiado pelo divino, o nosso pai criado A lua cálido, a lua cálido Guiado pelo divino, o meu mestre me ensinou Deixando saudade Mas deixou regional para uma eternidade Que vai se impor, deixando saudade Mas deixou regional um laço de agüesagem Que vai se impor, deixando saudade Mas deixou regional para a eternidade Mais deixou regional para uma eternidade Que vai se impor, deixando saudade E mais deixou, deixou saudade, deixando saudade, e mais deixou, 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 deixou Viva-se-fui, deixando saudade Viva-se-fui, deixando saudade Viva-se-fui Viva-se-fui, deixando saudade 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 Viva-se-fui 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 A capoeira, a capoeira da camara Revolta do mundo, revolta do mundo Meu perimba, portanheiro, nunca me deixa na mão A poeira é minha vida, esse legado é minha missão Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão Pois sou invadido o mundo, envolvido as nações Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão O sangue corre nas peias, eu sou no coração Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão Pois cola, filho de Pimba, foi a minha formação Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão O sangue corre nas peias, eu sou no coração Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão Eu sou invadido o mundo, envolvido as nações Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão Eu sou de corre nas peias, eu sou no coração Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão Meu perimba, o companheiro, nunca me deixa na mão Minha formação Estudei dia e noite com muita dedicação Pega poeira é minha vida, esse legado é minha missão Pega poeira é minha vida, esse legado é minha missão Pega poeira é minha vida, esse legado é minha missão Pega poeira é minha alma O sangue corre nas veias e o sol no coração Pega poeira é minha vida, esse legado é minha missão Pega poeira é minha vida, esse legado é minha missão Estudei dia e noite com muita dedicação Meu birimbau é companheiro, nunca me deixou na mão Meu birimbau é companheiro, nunca me deixou na mão Meu birimbau é companheiro, nunca me deixou na mão Meu birimbau é companheiro, nunca me deixou na mão Meu birimbau é companheiro, nunca me deixou na mão Meu birimbau é companheiro, nunca me deixou na mão Quem mora no mar, quem mora na areia Quem anda na areia, quem anda pra trás Quem tem duas bocas, quem anda no mar Vai ver o lado brusco, quem anda lá atrás Quem anda na areia, vai ver o lado brusco Quem mora no mar, quem anda na areia Quem anda na areia, quem anda na areia Quem é que mora no mangue, não vai na cidade amarrada Eita que cabra valente, eita que cabra danada Quem só anda amarrado, quem é que anda pra trás Quem é que tem duas boas, quem é que vai de um lado pro outro Quem é que nasce no mangue, quem é que mora no mangue Quem só vai na cidade amarrada Eita que cabra valente, eita que cabra danada Quem é que tem duas boas, quem é que anda pra trás Quem é que anda pra trás, quem é que anda pra trás Quem é que anda pra trás, quem é que anda pra trás Quem é que anda pra trás, quem é que anda pra trás Quem é que anda pra trás, quem é que anda pra trás Quem é que tem duas boas, quem é que anda pra trás Quem é que anda pra trás, quem é que anda pra trás Quem é que anda pra trás, quem é que anda pra trás Eu vim aqui pra ver você, dentro do meu cabelo Bebe tudo meu que atender, dentro do meu cabelo Vai jogar aí que eu quero ver, dentro do meu cabelo Oi, olha o negro, olha o negro, olha o negro no canaria Oi, olha o negro, olha o negro, olha o negro no canaria Oi, olha o negro, olha o negro, olha o negro no canaria Olha o neve, olha o neve, olha o neve no canaria Olha o neve, olha o neve, olha o neve, olha o neve no canaria Olha o neve, olha o neve, olha o neve no canaria Olha o neve, olha o neve no canaria Olha o neve, olha o neve no canaria Olha o neve, olha o neve, olha o neve no canaria Olha o neve, olha o neve no canaria Olha o neve, olha o neve no canaria Eu não sou da vida 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 Eu sou da vida Eu sou da vida Eu não sou da vida Eu 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 vou jogar Eu sou da vida 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 Eu sou da vida